Ronaldo, quero te desejar parabéns, toda a felicidade do mundo e que você nunca estará sozinho. Beijos, te amo. Sozinho? 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 Ih, mano, sozinho, né? Sozinho? É, sozinho. Eu, agora, sozinho, não me sinto mais fraco ou mais forte, mas quem sabe a sorte me conforte nessa batalha. Eu já fui de andar com três e de fazer a dois, sem ter medo de errar e de arriscar, mas sozinho é difícil. E quem pensou que eu iria tropeçar acertou, mas tô de pé e de cabeça erguida, pois eu sei que a vida tem muito pra me dar. E eu não vou parar, até me encontrar e dar a volta por cima. Sozinho por primeira vez, sozinho a mente vai além do além, sozinho, mas com força e fé pra continuar. Sozinho por primeira vez, sozinho por primeira vez, sozinho a mente vai além do além, sozinho, mas com força e fé pra continuar. Eu, agora sozinho, não me sinto mais fraco ou mais forte, mas quem sabe a sorte me conforte nessa batalha. Eu já fui de andar com três e de fazer a dois, sem ter medo de errar e de arriscar, mas sozinho é difícil, muito difícil. E quem pensou que eu iria tropeçar acertou, mas tô de pé e de cabeça erguida, pois eu sei que a vida tem muito pra me dar. E eu não vou parar, até me encontrar e dar a volta por cima. Sozinho por primeira vez, sozinho a mente vai além do além, sozinho, mas com força e fé pra continuar. Sozinho por primeira vez, sozinho a mente vai além do além, sozinho, mas com força e fé pra continuar. Sozinho por primeira vez, sozinho, mas com força e fé pra continuar. Sozinho por primeira vez, sozinho, mas com força e fé pra continuar. Legenda Adriana Zanotto